48? Não sei. Pode ser que seja... Não, eu tô fazendo 10 vezes 3, 30. 48. 6 vezes 3, 18. 48. 48 pontos. Não, eu quero a segunda parte só, pra ver quem que vai cair pra eles. Quem cai aí, canhão? Dos quatro, no brasileiro. América Mineiro, Curitiba, pra mim, condenado. E Vasco, pra mim, caiu. Não vejo reação. Tá, vai sobrar uma vaga pra mim. É, Santos com 21 tá fora, tá praticamente fora, mas não tem bola hoje. O Bahia tá melhor que o Santos, né? Sim, sim. O Inter não é pra cair. Não, isso é perspectiva. É perspectiva pelo que tem, pelos times que tem, pelo elenco que tem. Tá, perspectiva, o Inter não é pra cair. Não. O Corinthians já é. Cruzeiro é candidato. Não, não, o Corinthians, o Corinthians. Corinthians é. Corinthians é candidato. Pela bola que não tem jogado. Tá certo. E aí o Cruzeiro? Também é candidato. O São Paulo, não. Não. Com 28, com 3 pontos a mais. Pela bola que joga, já mostrou. Com um jogo a menos o Corinthians. Souza, o que você pode falar da perspectiva? Coritiba e América já foi. Eu acho que cai Bahia ainda, esse ano. E Cruzeiro. Eu acho que são os 4 que vão cair esse ano. Nessa tabela aí, Veloso, só faltam quantos jogos, você falou? Faltam 16 jogos. 16 jogos, o Corinthians vai jogar 8 em casa, 8 fora. 21, jogaram 2, né? 8 vezes 3, 24. Tem um a menos ainda, Corinthians. Tem um jogo a menos ainda. É, o Corinthians tem 17 pra jogar. 17 jogos. O que você acha que cai aí? Eu acho que realmente América e Curitiba, a gente tá em consenso, que acho que cai. Não, pra mim o Vasco também. Eu acho que o Vasco cai. O Vasco tem que fazer 28 pontos. O Vasco faz 28 pontos ou Corinthians, na sua perspectiva? Quem faz? É uma briga, hein? Dos dois times? Corinthians. É uma briga, hein? É mais fácil o Corinthians. Quem faz, na sua perspectiva? O Corinthians. Então, se o Corinthians fizer 25 pontos, ele não cai. É, eu acho que é difícil, Corinthians. Não, eu não tô aqui protegendo o Corinthians. Eu já, eu nasci Corinthians, eu morro o Corinthians. Mas eu sou o cara... Meu irmão, do jeito que tá jogando, se fizer 49 pontos, é muito. Santos e Cruzeiro. Porque tem adversário pior. Santos e Cruzeiro. É isso. Mas aí, o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? Não, faz parte. Ok. O Corinthians não tem nada a ver com isso. É um campeonato. Até porque... Tem pior. Até porque, se a gente pensar em brasileiro, há quantos anos eu ganho um título brasileiro o Santos? Internacional. Atlético Mineiro. Que ganhou um... Claro, ganhou 21. Em 50 anos. Em 50 anos. É. Ganhou um. Vamos lá. Bahia. Bahia. Grêmio. Bahia 88, né? Meu irmão, então, no brasileiro, Vasco, então, o brasileiro, tá tudo certo. Nesses jogos aí que a gente fez, pra mim, ganha seis pontos. Pra vocês, três. Ganhando três... Três pontos. Vai pra 25, 28. 28. Só que o São Paulo tem que ganhar também, né? Tem. Tem. O Cruzeiro tem que ganhar, o Internacional tem que ganhar, o Santos tem que ganhar. E o Vasco tem que ganhar. Então, estatisticamente, eu acho que é difícil com eles cair. Mas, se continuar jogando assim, Canhão, o que você pensa? Vai brigar pra não cair. Vai até o final do campeonato, brigando na parte de baixo da tabela. O que, lamentavelmente, hoje, parece que agrada, né? Tá tão pequeno que, hoje, o negócio é jogar pra não cair o campeonato brasileiro. Tá certo. É o que temos para o momento? É o que temos para o momento. O que você acha que tem que ganhar? O que você acha que tem que ganhar?